Estou livre com seu passo perto de sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Desprocuro por futuro que ninguém prevê Com que tristeza ter que esquecer Isso tanto nos faz Isso já não faz mal Aqui em que eu sinto por você parece ser maior Do destino que me passa e te passe a dizer o só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeitiu Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido